A apresentadora Fátima Bernard surpreendeu os fãs ao ser vítima de uma brincadeira do namorado, Túlio Gadelha. E se vocês pensam que eu vou deixar esse cabra lá, solto, dançando com a minha namorada, vocês estão muito enganados, escreveu ele que insinuou que pegaria um avião para encontrar a musa.